Cheguei, delícias da minha vida! Tudo bom com vocês? Ah, aqui em casa está tudo bem. Olha, olha aqui a forma. Aqui tudo acontece, meu amor, e elas ficam à vontade. Olha só, a receita é maravilhosa para desmaiar os seus cabelos naturalmente. Filó do céu da terra, essa receita eu tenho certeza que você nunca viu. Você já viu uma receita desmaiar cabelo que a gente usa a água de coco? É, você já viu que a gente usa o óleo de coco, o leite de coco, mas a água de coco você já viu? Não, oh my god, vai ser hoje. A receita é maravilhosa. Olha só como está o cabelo da filóginha, tá bonito? Olha só, gente, está deslizando, super hidratado, com um brilho incontestável e olha, o melhor, a saúde recuperadíssima sempre. Filó da ser da terra, mas como é isso? Olha só, ela é poderosa para a nossa saúde, cabelos, pele, enfim, amiga, quer ter uma vida saudável? Ela garante. Mas por que, filó? Ela é tão boa para os nossos cabelos? Por ser rica em ácidos graxos, a água de coco consegue, além de nutrir e hidratar, é, baixa o volume, dá brilho e faz com que o seu cabelo fique super macio. Com outros ingredientes que eu vou pôr ali, amor, é um desmaia cabelo poderoso, caseiro e olha, garantido. Ah, deixa um joinha, ai, cheguei a apontar, deixa um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque amor, aqui a gente cuida, ó, não só do corpo, da mente, mas também do rabo, é o rabo do cabelo. Vai pra cá, filó da ser da terra, a receita, gente, é super fácil, incrível e olha só, vamos usar ingredientes poderosos. Como assim, filó? Você vai precisar de uma máscara que você tiver em casa, certo? Você vai usar a água de coco, aqui eu só consegui a de caixinha, mas se você tiver aí, ó, o naturalzinho, melhor ainda, compra aí, né? Às vezes na rua, às vezes você mora em fazenda, você tem na cidade, né? Eu não consegui hoje, então, vou precisar de água de coco, mas se você achar naturalzinha, melhor ainda, certo? Água de coco, o óleo de coco e a glicerina. Meu amor, com essa combinação aqui, ó, não tem como dar errado, sabia? Filó, mas quanto eu coloco? Olha só, você vai precisar de duas colheres de sopa de uma máscara, certo? Que você tem em casa, uma máscara boa, você vai precisar de duas colheres de sopa da água de coco, certo? Ó, duas colheres de sopa, uma, opa, foi muito, vou só um pouquinho, acho que a duas já foi, duas colheres de sopa da água de coco, certo? Uma colher de sopa do óleo de coco, gente, essa receita não tem como o seu cabelo não ser recuperado, não ser restaurado, ó, uma colher do óleo de coco, certo? Uma colher de sopa e aí você vai usar uma colher de sopa de glicerina, deixa eu pegar a glicerina aqui, ó, certo? Você acha em casas, é, casas não, farmácia, supermercado, olha só, gente, a glicerina. Filó da serra da terra, o que que vai acontecer? Oh my God! Seu cabelo simplesmente ficará um luxo, um must, olha só, filó da serra, olha isso daqui, gente, olha que coisa mais linda, olha que mistura perfeita, olha isso, é saúde pro cabelo, filó, mas como eu passo? Lave bem o seu cabelo com shampoo por duas vezes, certo? E aí, sabe o que que você faz? Tire o excesso da água com uma toalha, embaixo do chuveiro mesmo, você passa enluvando mecha por mecha, olha isso, gente, olha como que tá o cabelo da filó, passou toda a mistura enluvando mecha por mecha, sabe o que que você faz? Coloca uma touca e deixa ali por 30 minutos, depois você tira, enche a água e finaliza como você quiser. Filó, como assim? Ou se você usa o secador, você passa, depois você usa a chapinha, você passa, ou deixa secar naturalmente. Olha aqui o da filó, filó da serra da terra, quantas vezes na semana eu posso fazer esse desmaia cabelo? Olha só, você pode fazer se tiver muito ressecado duas vezes na semana ou fazendo uma, meu amor, você trata e mantém a saúde de seus cabelos. Filó da serra da terra, e aí, aí, oh my god, deixa joinha, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque aqui no Coisas de Filó, a gente cuida, ó, da saúde do corpo inteiro e o mais importante, da mente e do coração, sabe por quê? A gente se diverte muito, corre, porque esse canal, nem te conto, foi feito pra você. Oh my god, estarei te esperando aqui amanhã bem cedinho, ó. Bora cuidar do rabo, porque o crush agradece. Bye!